Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho aqui muitos donuts para experimentar com vocês. Estava a Sofia muito bem a passear pelo continente, até que encontra estes dois pacotes de donuts, donuts Kit Kat, donuts Dorel. E eu pensei, isto seria muito giro de provar em vídeo. Então lá vou eu e encontro mais uns quantos donuts para experimentar, não só no continente, porque depois eu vi que não tinha donuts suficientes no continente. E fui também ao Oxum e encontrei outras coisas também dentro dos donuts para experimentar aqui com vocês e vamos fazer isso neste vídeo. Só que eu comprei este donut já faz uma semana. Se me segues pelo Instagram, sabes que eu estive um bocadinho mais em baixo e portanto desliguei um pouco e os donuts ficaram de parte lá no frigorífico à espera do vídeo para serem gravados, para serem comidos. Portanto, e vou ter que acessê-los um a um, se calhar, para provar aqui neste vídeo porque eles vão estar fixos, vão estar duros. Já passou uma semana, não é? E claro, convém dizer que eu nunca provei nenhum destes donuts que estão aqui. Portanto, vamos lá começar. E vamos começar pelos donuts que deram origem a este vídeo. Temos os donuts de Oreo, que vem nesta embalagem do continente, que tem recheio aqui no meio e os donuts também de Kit Kat, que também tem ótima cara. Já os aqueci, como podem ver, e tem um cheirinho muito, muito agradável. Assim já estão mais molzinhos. Vou começar por este Oreo. Olhem a carinha laroca deste donut. Eu espero que eles sejam bons, mesmo depois de uma semana. Vamos lá experimentar. Não sei bem o que pensar. Eu li umas belas, umas trincas, vocês podem ver. Olhem o recheio dele no meio. É muito semelhante ao recheio de Oreo. E confesso que esta parte branca dentro do donut sabe ligeiramente ao creme de Oreo. O que me está a achar aqui de bem atrás é que o donut dizia que não sabe a Oreo. Ele é muito bom. Eu como fácil. É muito gostoso. Mas não sabe a Oreo. Nem os bocadinhos de bolacha de Oreo aqui em cima dão o sabor de Oreo ao donut. Portanto, é assim, estou aqui a Mixed Feelings porque eu gosto bastante, mas não é aquilo que eu achava que ia ser. Então... E neste vídeo eu vou dar a pontuação de 0 a 5. E eu estou aqui com o Mixed Feelings. Gostava a dar 3, mas acho que 3 é, sim, uma pontuação um bocadinho baixa e injusta. Portanto, vou dar 4 a este donut. É delicioso, mas não sabe a Oreo. Sabe só um bocadinho, por isso é que leva a 4. Se não soubesse mesmo nada, a Oreo, apesar de ser delicioso, levava 1,3. Mas vá, sabe um bocadinho a Oreo aqui o recheio aqui no meio. E, portanto, leva 4 estrelas este donut de Oreo lá do continente. E agora vamos ao donut de KitKat, que eu espero que saiba a KitKat. Eu amo KitKat, mas se for como a Oreo, não vai saber, não é? Eu tenho que dar um desconto aos donuts porque eu sei que estou aqui há uma semana, não é? Ai, eu tenho cheio de Oreo no meio, de Oreo no meio, de KitKat no meio, olhem só. Não sabe a KitKat, malta. Eu gostaria muito sobre esse KitKat. Gosto mais de donut de Oreo do que deste. Porque, pronto, o donut tem uma semana. A massa já está assim, meia pó seca. Mas este donut realmente não tem nada a ver com um donut de KitKat. Este eu vou dar mesmo de 3 estrelas. É bom, mas eu não voltarei a comprar. Mesmo de fresco, acho que ele não vai ser nada especial. Portanto, 3 estrelas para o donut de KitKat. Agora vou aquecer estes donuts. Também encontrei no continente. São donuts simples, cobertos com chocolate. Mas estes eu nunca experimentei. Portanto, acho que poderia sentir. Já tinha experimentado os do O'Sha. Portanto, vamos experimentar a ver se são bons ou não, não é? Aqui está ele, aquece e dito. O chocolate começou a derreter. Portanto, eu acho que vou precisar aqui da ajuda de um Guaraná para comer o donut. Porque senão acho que vou ficar toda cagada. Está muito quente. O chocolate é bom. Este donut aquecido é muito bom, sabem? A massa ficou fofinha e tudo. Está muito aprovado. Estou cheia de chocolate por tudo que é lá. Mas este donut é muito bom. Estou surpreendida, a sério, que achava que isto ia ser o flop do vídeo. Mas não, leva 5 estrelas que não é o melhor donut do mundo. Mas 4 estrelas, ele merece 4 estrelas. É mesmo muito bom. Podem comprar estes donuts aqui do continente. Vamos agora experimentar Dunkin' Donuts. Eu nunca provei, malta. Eu sei, vivaste uma pedra. Shame on me. Mas assim, nunca foi algo que me desse na cabeça para comprar. Mas para me redimir, olhem, comprei a caixa grande, a caixa de 4. Tenho 4 sabores diferentes e vamos provar os 4 e ver qual deles é o melhor. E portanto, vou pôr a caixa a aquecer. Pronto, aqui estão eles aquecidos. E vou começar pelo donut, que é cor-de-rosa, que eu não sei o que é que vai-se saber. Mas por ser o cor-de-rosa, é o meu primeiro a ser provado. Isto é essa uma pasta de frutos vermelhos. O que é que eu estava à espera também? Se é cor-de-rosa, eu só poderia também ser frutos vermelhos, não é? Mas pronto, tonta. Não gostei. Não dá nada. No meio, este donut... Ai, ele tem qualquer coisa aqui no meio. Uma pasta branca. Ou é massa? Tipo isto. O que é isto aqui no meio? Conseguem ver? Ai, é bom, o recheio é bom. Not that bad. Estou surpreendida. Não sabia que isto tinha alguma coisa no meio. Eu gostei da massa. A massa é muita boa. Esta cobertura de frutos vermelhos não é a minha favorita, de certeza. Agora vou provar este daqui, que parece que são M&M's aqui em cima. Este não está tão quentinho. Ok, eu gosto. Ai, o recheio dentro é de chocolate, malta. Isto para mim é inovidado, ok, malta? Eu sei que para vocês não é, mas para mim é e eu fico surpreendida. It's really good. Agora vou provar este, que tem estas coisinhas brancas em cima, que eu nem sei o que é que são. Eu ia dar uma trinca, mas afinal não. Vou já dividir aqui ao meio, para ir buscar o recheio. Isto está a ser difícil. Ai, 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 que eu vou fazer... Cucaria, quase certeza. Este é o meu favorito até agora, destes dos Dunkin. É muito gostoso. E agora, o último donut aqui dos Dunkin, que eu acho que é de chocolate branco. Se o recheio no meio for de chocolate branco, minha gente, eu vou amar. É bom, mas não é o meu favorito, não. Quem sabe a ser a grande coisa de chocolate branco? Não. Gostei mais do outro, com as coisinhas brancas em cima. Vou dar-lhe, assim, pontuação, com estas minhas nojitas de chocolate geral, uma pontuação geral à caixa dos donuts. Vou dar 4 estrelas, malta. É uma caixa muito boa. Eles são realmente gostosos. Não voltarei a comprar, porque eu não gostei especialmente deste de cor-de-rosa. Foi o que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi este daqui. Mas, para momentos de chocolate e de donuts, são uns bons donuts. Portanto, eu vou dar 4 estrelas. Voltarei a comprar Dunkin, sem dúvida. Mas não este de futebol médio, como já disse, não é? Como eu vos disse, também fui ao achar à busca de donuts. Encontrei mais um donut de Dorel, que eu espero que seja diferente do outro e que nós possamos comparar. E também encontrei um donut da Melka. Não aguento. Vou aquecê-los e vamos provar. Cá estão eles e, para ser honesta, assim, o donut de Dorel parece muito semelhante ao outro que nós experimentámos, que comprou lá no continente. Ai, está-me a queimar. Mas vamos a isto experimentar para ver se são realmente iguais ou se um é melhor que o outro. Quero muito saber. Não são iguais. Este baby está-me a saber mais ao Aurel do que o outro. Olha tanto. Eu vou assumir que este é melhor que o outro. Orgay, malta, ele tem o mesmo recheio por dentro. Se calhar eles são feitos da mesma marca. Eu estou com medo que eles sejam feitos da mesma marca. Eu estou já aqui a dizer as neiras. Mas aqui, lado a lado, eles parecem-me ser um bocadinho diferentes. Porque o um tem mais Aurel esparlada do que o outro. Estão a ver? Este tem mais branco. Este tem mais preto. E este está-me a saber, o do Ochan está-me a saber mais Aurel do que o do continente. Portanto, eu vou assumir que este é melhor, ok? Vou dar 4 estrelas também. Este donut que não fui às nuvens não merece 5 estrelas. Mas é um 4 mais alto que o outro donut. Agora é que eu penso que era melhor que era a pontuação do termo. Desde que assim tinha mais margem na manobra. Mas este, olha, este é um 4.5, enquanto o outro é um sólido 4. Vamos provar o donut de Milka. Eu estou muito entusiasmada. É que Milka, Milka, meu Deus, está no coração. E Milka, escuro que Milka é delicioso. Ai, não. Não se sabe a Mil... Que chocolate é este? Está a estragar. Este donut tem uma semana, Sofia. Este donut tem uma semana. Que desilusão. Meu Deus, não se sabe. Milka, se sabe o teu chocolate estragado. Nem tem recheio. Vai levar 2 estrelas. Não gostei muito deste donut. De todos, é o meu menos favorito. Quer dizer, o chocolate do outro futebol meia também. O meu levo também é um 2 para mim. Portanto, estou um toque a toque. Não compre este donut da Milka. Não vale a pena. Não. É assim para lá. Eu acho que vocês não estão preparados para o próximo donut. Que é o último donut que vamos experimentar aqui. É que eu também não estava preparada. Até ver isto... É um gelado, mal. Gelado de donut. Vejam bem. Vem nessa caixinha. Traz 4 gelados. Eu não estou preparada para isto. Um gelado de donut. Um gelado de sábado. Vejam bem. É um donut. Num pau. Gelado. Nunca combinado com este sabor. Parece-se a alaranja. É provável, não é? O manga. É cobertura. É gostosa. É assim um chocolate com sabor a fruta. Ok. É de limão. Não gosto. Não gosto de limão. Não é para mim. Sabe mesmo a limão. Se você gosta de limão, isto provavelmente vai ser um bom gelado. Então, Beca, o que é que tu achas? Sabe a donut. Achas que sabe a donut? Sim. Eu acho que não. Porque sabe a limão. Os donuts não sabem a limão. A mim não sabem. Está a ver igual a donut. Achas? Ok, obrigada. Sim, eu acho. E pronto. Desmentámos assim todos os sabores de donuts que havia de experimentar lá no continente e no Mochã. Diga-me cá abaixo nos comentários. Sabem de outro sítio, de outro supermercado que venda sabores estranhos de donuts que eu quero experimentar. Eu gosto muito de experimentar coisas de supermercado. Vocês sabem. Tenho toda uma playlist de experimentar coisas novas de supermercado. Espero que tenham achado este vídeo útil. Já sabem, podem comentar tudo cá em baixo. Tudo aquilo que vocês acharem que é pertinente. E já sabem, maltinha. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like de apoio. Se inscrevam ao canal, se ainda não são subscritos para apoiar aqui o meu trabalho pelo YouTube. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram para estarem sempre a par de tudo. E com isto, eu vou então aqui despedir-me de vocês. Eu espero que tudo bem convosco. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.